A Paz A paz será um sentimento ou uma sensação? A paz é a sabedoria de vivermos juntos, com um pouco de amor em união, com humildade e solidariedade, de bom coração e sem armas na mão. Será uma visão do mundo ou uma forma de estar? A paz é a vida e a felicidade da alma, é ter tranquilidade e caridade, é vivermos cada dia em harmonia, de mãos dadas com a verdade. Será ausência ou presença? A paz é tudo o que de bom se faz, é estar com os amigos e saber respeitar, é ter responsabilidade sagaz, para todos juntos podermos ajudar. Será a liberdade de ser, de dar e de estar com o outro? A paz é a melhor forma que encontras de um mundo poder abraçar.